Tio, você sabe o que é cadeia hereditária? Só se eu fosse idiota, muito idiota mesmo, pra não saber o que é um trem desse. Cadeia hereditária. Quem não sabe isso? Hereditária é coisa assim que vai passando de pai pra filho, de mãe pra filho ou filha, e essas coisas assim, né? Eu acho, né? E aí, então, cadeia. Cadeia, todo mundo sabe. Quem não sabe o que é cadeia? O pessoal tá preso na cadeia lá, Então, por exemplo, uma pessoa tá presa, tá na cadeia. Aí o filho vai preso, o neto vai preso, ou a neta vai presa, e vai indo assim, hereditariamente. Então, fica sendo assim, cadeia hereditária. Só se eu fosse muito idiota mesmo, pra não saber explicar um trem desse, né? Então, gente, isso é cadeia hereditária. Ou será que eu tô errado? Se eu tiver errado, me corrija. Então, gente, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.